Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser sobre escova rotativa. Bom, já tinha me pedido esse vídeo há algum tempo atrás, eu já tentei gravar duas vezes. Da primeira vez eu perdi o vídeo, da segunda vez a edição não ficou boa e aí eu resolvi não ir adiante com ele. Quando eu tentei fazer a terceira vez, a minha escova deu um problema e aí eu tive que resolver para poder gravar e hoje deu certo. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é quando vocês forem comprar a escova rotativa de vocês, observarem a potência. Quando eu fui comprar a minha, eu comparava com as que tinham na loja, a potência fica aqui. Tá vendo? E aí eu comparava e mediante preço e potência eu escolhi a que tinha melhor potência e o menor preço. Então, eu comprei essa da Mala. Eu já estou até precisando de uma nova, mas por enquanto ela está ainda quebrando o meu galho. A segunda coisa que você precisa saber é que o cabelo não deve estar muito molhado. Você deve lavar o cabelo e deve secar ele parcialmente, ou com o secador, ou com a toalha, ou esperar ele secar naturalmente um pouco. Não pode estar muito molhado, porque não é um secador. É uma escova rotativa que tem uma função também de secar. Ela tem um vento, um vento que não é tão, né, como um secador. A terceira coisa que você precisa saber é que você vai separar o cabelo do mesmo jeito como se você fosse escovar com o secador e a escova. Faz por mechas e aí começa de baixo para cima, com mechas finas, não pode ser muito grossa. E aí você vai escovando o cabelo todinho, você vai ver no vídeo. É a quarta coisa, né? A quarta coisa que você deve saber é controlar esses botões de rotação, certo? E aí você vai escolher o lado que a escova vai rodar. Por quê? Você tanto pode escovar ele para fora, como você pode escovar ele para dentro, apenas escolhendo o botão que você vai rodar. Esses botões, não necessariamente um é para dentro e o outro é para fora, porque dependendo da posição que seu braço estiver, você vai precisar trocar o botão, mas vai estar escovando no mesmo formato que você estava com o outro botão. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas no vídeo vocês vão entender. Hoje eu já escovo sem auxílio de nenhum pente ou das duas mãos, eu consigo escovar com uma mão só. Mas no vídeo eu também vou mostrar como você pode utilizar a mão para auxiliar a escovação. Sim, você também pode usar a escova rotativa para modelar o cabelo, ele estando seco. Às vezes a gente já está com o cabelo seco natural e precisa só dar um jeitinho nas pontas, eu faço isso demais. E aí você pode usar a escova rotativa para dar um jeitinho, modelar o cabelo com ela, sem necessariamente escovar o cabelo todo. Então, no vídeo também vai estar mostrando como você pode fazer isso. Eu só vi pontos positivos na minha escova rotativa. Ela não tem a potência do secador, não fica escovado como se você tivesse escovado com o secador e a escova. Mas dá bem menos trabalho e é bem mais rápido o processo. Então, para mim, pela praticidade, foi ótimo. A única coisa que eu ainda ultimamente precisei, porque ela começou a ficar mais lenta e aí o ar também não está tão quente e não existe assistência. Pelo que eu soube, até agora, ou você troca, por exemplo, se estiver no prazo, se você tiver uma garantia, você troca, mas com certo não tem. Quando ela começou a dar esse problema de ficar mais lenta, meu esposo abriu e tentou ver se dava para ajeitar, mas realmente se quebrar vai ter que comprar outra. Antigamente elas eram mais caras, mas hoje em dia já estão mais em conta o valor, o que facilita bastante isso. Mas eu não consigo mais ficar sem minha escova rotativa. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida após esse vídeo, deixe um comentário aí embaixo, que aí eu com certeza vou responder e ajudar vocês. Tá bom? Então é isso. Um beijo. E quem não curtiu, curte. E quem não se inscreveu, por favor, se inscreva para acompanhar o canal. E quem não curtiu, por favor, se inscreva no canal. E quem não curtiu, por favor, se inscreva no canal. E quem não curtiu, por favor, se inscreva no canal. E quem não curtiu, por favor, se inscreva no canal. E quem não curtiu, por favor, se inscreva no canal. E quem não curtiu, por favor, se inscreva no canal. E quem não curtiu, por favor, se inscreva no canal. E quem não curtiu, por favor, se inscreva no canal. E quem não curtiu, por favor, se inscreva no canal. E quem não curtiu, por favor, se inscreva no canal. E quem não curtiu. E quem não curtiu, por favor, se inscreva no canal. E quem não curtiu, por favor, se inscreva no canal.